Rodovia 364, saída para Rondonópolis, grave acidente, uma tragédia envolvendo três carretas. Esta carreta aqui que você vê aqui, baú, ela está carregada de alimentos, ela quebrou aqui na pista, apresentou uma falha mecânica, o motorista parou então aqui na pista, mas esta outra carreta aqui, ela carregada de madeira vindo do estado de Rondônia, o Paulo Marcos, de apenas 38 anos de idade, condutor desta carreta aqui carregada de madeira, ele bateu na traseira deste baú, ele tentou desviar ainda e acabou aí colidindo também na outra carreta que desviou deste baú. Olha só gente, olha só a gravidade deste acidente, a cabine aqui ficou completamente destruída, o condutor desta carreta morreu no local, a madeira, a carga de madeira, ela veio para frente, prensando o condutor aqui na traseira da outra carreta, olha só, olha a carga, afastou para frente, pressionando a cabine, não sobrou aqui ó, completamente nada. As equipes da Rota do Oeste, também do socorro, no local, para prestar o atendimento, mas não adiantava mais nada, ele morreu no local, óbito instantâneo, a outra carreta foi retirada do local, o corpo deste homem, Paulo Marcos, de apenas 38 anos de idade, já foi encaminhado para a ML, agora as equipes da Rota do Oeste fazem a limpeza aqui da rodovia, porque ficou muito óleo na pista, este senhor aqui é o condutor da carreta baú, carregada de alimentos também, que seguia a viagem, e Paulo Marcos, infelizmente, aí perdeu a sua vida, mas este acidente, aqui na 364, saída para Rondonópolis, uma estrada muito perigosa, onde os caminhoneiros têm que prestar bastante atenção, talvez a velocidade também ajudou com que ele não percebesse esta outra carreta quebrada aqui na BR, a outra que vinha aqui, ele colidiu na traseira, ela desviou ainda, parando aqui na frente, ele não conseguiu, bateu nela, ainda bateu nesta primeira carreta que desviou. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.